E agora P1 Harmony, aqui ó, P1 Harmony, good for you Tô animada, Hailey Williams não tá, mentira, deve tá, nada a ver Tem essa harmonia tudo? Ó, mas eu acho uma coisa, a pessoa que instruiu eles, porque assim, a graça da música da Olivia Rodrigo é que na hora do refrão ela grita Ou ela parece gritar, né, se você ouvir a música dela normal, e a música dela em good for you, ela tá gritando Good for you, you look, sabe, e eu acho que eles fizeram, ficou muito bonito Eu acho que tinha que ter esse negócio de gritar, porque, tipo, sabe, ah, não sei, cada um faz o que quer, né Aí, ó Chegou agora, Hakuu, tudo bom? Ah, os covers deles sempre tem originalidade Gostei mais desse refrão, o segundo Gosto mais desse segundo refrão Eles inverteram a ordem, né, os meninos? O P1 Harmony também é muito bom, cara, não dá pra comprar tudo que a gente gosta, né Não dá, é muita gente, é muito grupo Eu adoro esse conceito aqui, ó, porque é a gente com o doco Ah, canta lá no quarto, mas é muito sem graça Ah, a gente põe uns led ali, ficará ótimo Põe uns led, fica ótimo Aí, ó, joga uns led por aí Já desentocou, joga uns led Eu gostei do clipe, achei bonitinho Gente, eu gosto muito dessa música E o pessoal tá falando aí que já tá enjoado Quando eu gosto muito de uma música que eu sei que ela é uma música viral e toca em todo lugar Eu não fico escutando ela, justamente pra isso não acontecer Porque se eu não escuto ela, tipo, sozinha, assim, eu coloco pra tocar, sabe? Porque eu sei que isso vai fazer eu enjoar Então como eu sei que eu vou ver essa música milhões de vezes em todos os lugares Eu só aprecio de longe Pra apreciar de longe por muito tempo Como que vocês gravam o clipe? E assim Good for you Zapping zone